Fala aí pessoal do YouTube, hoje eu vou tá fazendo a troca da coifa do câmbio ali do Fusco, né? Tá vazando porque foi instalado de forma errada e eu vou tá mostrando pra vocês aí alguns detalhes da troca aí. Então pessoal, pra trocar essa coifa aqui, vocês vão ter que retirar essa abraçadeira e essa outra maior aqui. Vocês podem reparar que ela começou a vazar por aqui, pelo fato de ela tá mal colocada, né? O certo é que ela tá mais inclinada pra cá. Então quando o eixo se movimenta, ele tava abrindo essa junta aqui, começou a vazar. Então é soltar essa abraçadeira, soltar essa e como você não vai aproveitar essa coifa, pode rasgar ela aqui com um estilete aqui. Mais uma coisa, quando for trocar, é bom colocar uma bandeja debaixo, né? Ou um jornal mesmo, pra evitar aí muita sujeira. E aí pessoal, já soltei a abraçadeira maior, soltei a menor também. Agora com o estilete você pode cortar ela até ela sair. Repara ali que vai começar a vazar o óleo, né? Por isso que é importante você colocar a bandeja embaixo, um jornal. Aí pode ir. Pode cortar ela e soltar, né? Então pessoal, eu tirei a coifa do câmbio. Ela tá aqui embaixo aqui, ó. Aqui. Terminei de cortar ela, ela vai ficar bem suja aqui no lugar que ela tava. Antes de colocar a coifa nova, é importante tá limpando, né? Fazer uma limpeza tudo aqui. Importante limpar aqui também, aqui na borda, aqui onde ela vai ser encaixada, né? E ali é o óleo que vazou ali, por isso que é importante tá colocando uma bandeja embaixo, né? Esse óleo aí, ele é bem fedido também. Tá aí pessoal, limpei já. Limpei tanto o eixo, né? Como ali a borna ali onde vai ser encaixada. Aqui tá a coifa nova. Abraçadeiras. O kitzinho de parafuso. O jeito correto de colocar ela, pessoal, é assim, ó. É difícil filmar e gravar as coisas ao mesmo tempo, ó. Ela vai, ela vai ser desse jeito. Essa vai ser a posição dela, né? Não. Não desse jeito que tá mais inclinada, assim. Vai ser assim. Vai na hora do movimento do eixo, ela não abrir. Aí pessoal, a coifa já tá mais ou menos posicionada ali. Agora, a próxima coisa a fazer, você vai ter que abrir as braçadeiras, né? Pra colocar elas. O importante você, quando for abrir, você soltar essa parte primeiro aqui. Essa parte, essa parte que fica travada aqui, não solta não, senão depois você pode até perder a abraçadeira. Aí, depois que você abrir a braçadeira, você vai colocar os parafusos e as porcas. Então, você vai ter que, você vai pegar um parafuso. O que a gente vem com um parafuso, arruela e porca. Um parafuso, uma arruela. Coloca ele aqui no furo da coifa, né? Vou colocar aqui. Ele passa do outro lado aqui. Aí, você vai pegar outra arruela. E a portinha. Parafusar e rosquear. E isso você faz para todos, né? É importante começar do meio para as extremidades, para ela ter um bom assentamento. Não precisa apertar tudo, não. E aí, você vai ter que colocar as braçadeiras também primeiro, depois. Para facilitar. E aí, pessoal, os parafusos foram quase todos colocados. Falta só mais um ali no fundo, ali. Então, você vai ter que colocar ele mais ou menos desse jeito aí. Com a cor um pouquinho mais inclinada para baixo. Outra coisa que eu esqueci de comentar foi que, para você fazer isso, você vai ter que levantar aqui, ó. Colocar um jacaré garrafa aqui no tambor aqui. E eu coloquei aqui do lado aqui. Deu certo também. Para você levantar o eixo para conseguir colocar a coifa. Aí, pessoal, depois que colocou a braçadeira, né? Você tem que tomar cuidado para ela estar bem encaixada ali. Não pode estar passando por cima da borda que tem, né? Da coifa. Aí, você agora aperta ela. Coloca a outra aqui também, depois aperta. E vai apertando depois os parafusos do meio para as pontas. Tá aí, pessoal. A cor foi trocada. Coloquei a outra braçadeira também. Apertei as duas. Apertei os parafusos do meio para as extremidades. E é isso aí. Se você é um adepto do Faça Você Mesmo também no seu fusquinho aí, como bastante gente na internet aí, você vai gostar de fazer serviço. É um pouco... É um serviço chato. Mas depois que você faz, você vê que vale a pena você fazer e não precisa apagar para ninguém, né? Então, eu vou abaixar aqui o eixo, né? Lápula da Caiga. Baixei. Aí ela vai posicionar na posição certa. É importante também deixar a sanfona dela ali um pouco recuada ali, né? Para ajudar na movimentação do eixo. Não esticava, não soltava nada. É isso aí. Quem gostou, dá um like aí para ajudar aí. Valeu, pessoal.